Quem lembra? Ela tá aí. Vamos lá. Sinal fechado. Só meu bem que acabou. Volte pro seu lugar. Que aqui não dá mais pra ficar. Procure o seu lugar. O sinal fechou pode parar. Não quero mais te amar. Que aqui não dá mais pra ficar. Procure o seu lugar. O sinal fechou pode parar. Que em meu coração é fim da linha. Pra você pode parar. Valeu, gente. Até dia 25.